Investidores, vamos aqui abrir a segunda semana do mês de novembro de 2023, falando do Bitcoin, o principal ativo financeiro da atualidade, pelo menos pra mim, que está sendo cotado a 35 mil dólares nesse momento e abrindo a semana aqui em um cenário de estabilidade, Bitcoin com pouca variação neste começo de semana. Vamos aqui nesse vídeo fazer uma análise de comportamento de preço, eu também vou dar um giro rápido em relação a algumas informações relevantes aí, relacionadas às narrativas do momento que tem agitado os investidores do mercado de criptomoedas e eu quero deixar o convite pra você que é novo se inscrever pra que você possa continuar acompanhando a continuidade dessas análises aqui do canal, tá? Estaremos juntos aí durante esse ciclo de alta, eu deixo o convite pra você se inscrever e continuar tendo acesso aí aos nossos conteúdos. Se você já é inscrito do canal, agradeço muito se você já chegar dando aquele like, beleza? Então vamos ao trabalho, eu quero começar o vídeo falando de uma informação fresquinha, investidores, acabou de sair do forno aqui, uma informação bem relevante, bem importante, saindo da blog que Hong Kong considera permitir investidores do varejo o acesso a ETFs de Bitcoin à vista, né? Então a gente vê que essa narrativa aí dos ETFs cruzou o oceano, né? E chegou lá na China e olha só a loucura que é essa mudança de narrativa que pra mim já aconteceu, né? Eu acho que pelo menos em termos de narrativas, Bitcoin, mercado de criptomoedas, já entrou sim em bull market, né? A gente já começa a ver notícias positivas, o Bitcoin sendo considerado de fato uma reserva de valor, grandes gestores falando sobre flight for quality e usando o Bitcoin como instrumento pra isso. e é claro que cedo ou tarde todas essas narrativas vão resultar em uma explosão no preço do Bitcoin e que vai também disseminar essa valorização pra diversas altcoins aí do mercado e é engraçado, né? O ciclo ele se repete e as narrativas sempre acompanham, né? A gente viu lá em 2021 o Bitcoin e as criptomoedas formando o topo e o que a gente tinha como narrativa naquele momento? Proibição de criptomoedas na China. Agora que a gente já vê aqui o mercado prestes a entrar aí numa bull run, a gente começa a ver o quê? Narrativas de China permitindo a adoção, o investimento em instrumentos ligados ao mercado de criptomoedas, né? Então, realmente um filme do Netflix, uma série do Netflix, só que essa série aqui é vida real e não tem fim, né cara? Muito interessante acompanhar tudo isso. Enquanto isso a gente começa a ver bancões aí, né? Bancão do tipo BTG reforçando recomendação do Bitcoin em novembro. Claro que depois de uma alta de 100%, como tá falando aqui, né? Depois de uma alta de 100%, nesse ano os caras não fariam diferente, né? E aí a gente tem também aquelas questões ligadas ao ETF de Bitcoin à vista lá nos Estados Unidos e que tem aquecido muito o mercado, né? E um trecho dessa matéria até fala, até o momento a aprovação ainda não veio, a aprovação desses ETFs de Bitcoin à vista não veio, mas a expectativa do mercado é que isso ocorra em breve de acordo com um estudo da NIDIC, não sei se é assim que pronuncia, um ETF de Bitcoin à vista pode atrair cerca de 150 bilhões para o mercado cripto. Acho pouco, sinceramente acho pouco. Já a CryptoQuant acredita em um aumento de 1 trilhão no valor de mercado no setor como um todo. Acho que isso aqui já faz mais sentido, 1 trilhão. Apesar de que eu acho que o mercado de criptomoedas vai ter a condição de atingir aí um market cap entre 7 e 10 trilhões de dólares no próximo ciclo, né? Então, eu acho que qualquer projeção na casa dos trilhões vai estar mais próxima aí daquilo que eu entendo como possibilidade real, né, investidores? E aí vamos falar agora aqui do preço, né, que vem sendo beneficiado por essas narrativas aí dos ETFs principalmente. Bitcoin está orbitando ali a casa dos 35 mil dólares. Eu tenho falado pra vocês que o Bitcoin está em pleno voo ainda, né? Ele ultrapassou, ele rompeu aquela importantíssima barreira dos 30 mil dólares e agora ele começa a buscar a consolidação, tentar se consolidar. Se consolidar acima dos 30 mil dólares pode ser aí, investidores, é o último sinal que o mercado precisa pra acreditar nessa bullrun, tá? Pra acreditar que dificilmente veremos o Bitcoin furando essas mínimas aqui dos 25 mil dólares ou 20 mil dólares. Então, eu tô bastante, até ansioso, eu procuro controlar bem as emoções, porque acho que emocionado no mercado só se ferra. Mas eu tô, assim, ansioso pra ver o que vai acontecer e aguardando por um movimento de consolidação que ainda não veio. O Bitcoin está em pleno voo e eu aguardo por essa consolidação. Quem sabe com um teste nos 30 mil dólares, o mercado não tem uma obrigação de testar um nível que ele rompeu, mas como a gente tá falando aqui de uma resistência histórica, né? Na verdade, esse nível de preço dos 30 mil dólares é histórico pro Bitcoin. Muito em função de todo esse processo que ele passou em 2020 e 2021, né? A gente viu o Bitcoin entrando naquele movimento explosivo da bullrun nesse momento aqui, ó. Aqui ele estava em pleno voo, tá vendo? É mais ou menos a situação que eu tô colocando aqui. O Bitcoin saiu voando, sem parar, né? E aí ele consolidou na casa dos 28, 30 mil dólares, tá vendo? Depois ele ainda deu mais uma pernada final, até que ele voltou a revisitar esses 30 mil dólares aqui, certo? E formou aqui uma região de suporte, foi lá novamente tentar testar o topo, mas aí nós entramos no bear market. E então, já durante 2023, o Bitcoin voltou a testar esses 30 mil dólares e em várias oportunidades ele não conseguiu. Os 30 mil dólares se tornou uma resistência muito forte pro preço. Então, nessa condição, como os 30 mil dólares é um nível de preço psicologicamente muito importante, eu considero um reteste desses 30 mil nesse processo de consolidação. E como eu tenho falado, se o Bitcoin se sustentar acima desses 30 mil dólares depois de um processo de consolidação, que, na minha opinião, nem foi iniciado ainda, aí sim é uma mudança de narrativa, o preço gritando, cara, acredite na Bull Run, porque daqui em diante eu só vou olhar pra cima, né? Então, aguardo ansiosamente esse movimento pra ver se de fato os 30 mil vai ter essa condição de sustentar o preço do Bitcoin se esse reteste vier. E, na minha opinião, a condição existe, porque o Bitcoin, quando ele entra nesse bullish momentum em investidores, isso fica muito difícil de parar ele, né? Então, é... Bom, eu até comparei com esse movimento aqui, né? Falei que o Bitcoin está em pleno voo. Comparei com esse movimento que ele fez aqui. Mas, é... Bom, eu não acredito que nós já estejamos nesse momento. Acredito que vai ser difícil o Bitcoin entrar aqui num ralisão que vai romper a máxima histórica. Se a gente for olhar aqui o horizonte temporal, a gente está ainda mais ou menos aqui, né? De outubro, 11, nós estamos mais ou menos nessa semana aqui. E eu vejo que tem muitos investidores que acham ou tratam como impossível uma correção do Bitcoin, impossível uma queda no Bitcoin, porque nós estamos próximos do halving. E olha isso aqui. Ó, é... A semana de 18 de novembro. A gente teve uma queda de 18% no Bitcoin só naquela semana, e nós estávamos mais próximos do halving, inclusive, do que nós estamos agora. Então, eu acredito que pode ser que a gente tenha, assim, quedas para, quem sabe, fazer o Bitcoin consolidar os 30 mil dólares, ou romper de vez para baixo esses 30 mil e voltar a revisitar aquele caixote que ele ficou preso durante boa parte desse ano, né? É claro que, assim, para derrubar o Bitcoin nesse momento, investidores, a gente precisa de algum catalisador bem forte, bem importante, né? E o momentum bullish é tão frenético, gera tanto fome no mercado, que às vezes fica até meio difícil da gente acreditar que uma notícia dessa pode acontecer, mas pode, tá? Bom, um ponto que eu levo bastante consideração no gráfico é o volume financeiro. Na semana de 23 de outubro, a gente teve um volume financeiro bem relevante, bem importante, que a gente precisa ficar atento também. Esse foi o maior volume financeiro desde aquela semana de 20 de março, né? E a gente também começa a ver aqui, investidores, o volume financeiro ascendente, tá vendo? O volume financeiro começa a se projetar para cima. Quando a gente entrou no bear market, a gente via que o volume financeiro só caía, né? Inclusive, durante essa alta aqui, eu fiquei muito desconfiado em função desse volume financeiro decrescente, mas desde ali daquela semana de 17 de julho, ou já nesse segundo semestre, a gente vê o volume financeiro ascendente acompanhando essa alta do Bitcoin, né? Então, precisamos ficar atentos em relação a essa questão do volume financeiro, ainda que eu estava vendo aqui o ABV, que é o indicador baseado em volume financeiro, ainda está falando para a gente, não acredite nessa alta, né? Esse indicador aqui está sendo bem teimoso, né? A gente tem aqui, ó, topos descendentes nesse indicador, enquanto o preço tem topos ascendentes, uma divergência bearish aqui. E, bom, o preço, ele é sempre o mais importante, né? Mais importante que qualquer indicador, o preço está em uma tendência de alta. E vamos ver aí o que acontece, tá, investidores? Eu acredito que o Bitcoin pode ainda até se projetar um pouquinho mais acima aqui, quem sabe buscar os 38 mil dólares, algo próximo dos 40 mil dólares, para quem sabe aí ele começar um processo de correção. Então, eu estou falando que eu acho que ele até pode fazer isso. Esse processo de consolidação, ele pode ser iniciado a qualquer momento, mas ainda, quem sabe, a gente pode ter um fôlegozinho do mercado com o Bitcoin se projetando ainda um pouquinho mais acima aí até o início desse processo de consolidação. Dominância do Bitcoin, como a gente tinha projetado aqui, começa a arrefecer, né? Está caindo um pouquinho aqui a dominância do BTC e abrindo espaço para as altcoins se projetarem aí. Várias altcoins já se valorizaram 60%, 70%, 80%, 100% desde essa alta do Bitcoin. Então, ó, dominância continua em queda. Eu acredito que ainda temos espaço aí para as altcoins continuarem se projetando para cima, assim como a gente já tinha a expectativa aqui no canal depois dessa forte alta do Bitcoin, né? Está sendo... Essa alta do Bitcoin trouxe aí uma condição bem legal para as altcoins recuperarem também. E só para eu fechar aqui esse vídeo com uma mensagem da investidora. Estava conversando com alguns investidores falando Pô, cara, será que eu perdi o bonde? Será que eu fiquei para trás? E, cara, está muito cedo ainda, investidores. Quando a gente fala de Bitcoin, de criptomoedas, de ciclo de alta, a gente está num ponto ainda inicial desse processo de bullrun. Eu até fiz essa publicação lá no Instagram. Me sigam no Instagram também que eu compartilho bastante conteúdo legal por lá. E eu estava falando dos indicadores, né? Vários indicadores e métricas que mostram para a gente o ponto em que a gente está nesse ciclo de alta. A gente está ainda numa fase inicial. Isso se a gente puder considerar que nós já estamos em um ciclo de alta. Está vendo? Bitcoin Rainbow Chart. A gente tem o Golden Ratio também. É claro que essa aqui é uma foto que pega o Bitcoin desde o seu início lá em 2009, né? Então, a gente está falando aqui de indicadores que mostram a posição que nós estamos em relação a um longo prazo. Mas dá para dizer que está cedo ainda. Ninguém perdeu o bonde, não, cara. Bitcoin Cycle Master também. Está vendo? Vários indicadores. Várias métricas. Bitcoin Investor Tool. Inclusive, ele está indicando só agora nessas últimas semanas que a gente está entrando naquele cenário de bull market. Stock to Flow também. Que inclusive indica aqui que o preço justo do Bitcoin estaria ali em algo em torno de 50 mil dólares. A gente está nos 35 mil dólares ainda. Bitcoin Terminal Price, que está indicando para a gente que o próximo topo de ciclo pode estar ali próximo dos 111 mil dólares. Então, tem muita coisa por acontecer ainda, investidores. Não fiquem ansiosos, tá? Tem bastante... Temos tempo ainda e eu acredito que se você tiver calma, você vai conseguir fazer com que esse tempo corra ao seu favor, tá? Eu vou só fechar a análise de investidores, convidando vocês que estão chegando aí no canal, conhecendo o canal e que querem investir em bons projetos de altcoins, criptomoedas alternativas ao Bitcoin. Convido você a conhecer o relatório SMART, tá? A gente tem 25 criptomoedas que foram selecionadas com um método de análise fundamentalista bem criterioso. Então, o link está aí na decisão. Conheça o relatório SMART. Eu vou deixar aqui um forte abraço a todos, pedir para não esquecer de deixar o like e você que é novo se inscrever para continuar acompanhando as atualizações. Um forte abraço e até a próxima.